Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica em Porto Alegre e a gente tá no tempo da crise e a gente vai tentar almoçar com 10 reais aqui no abrigo da Praça 15. Vamos ver se é possível. Cara, esse negócio aqui parece aqueles mercados que a gente vê em filme, assim, no Oriente Médio. Tá andando na rua, os caras ficam te atacando, fazendo oferta. O cara chegou aqui e disse, não, não, um x bagunção. Tem um negócio que vem tudo misturar dentro. É seis pila, eles vão assim, pra família, pra casal, aí eu faço por quatro. Espero não ter que ir parar no hospital amanhã. A gente descobriu que a maioria dos x aqui na volta que são quatro pila, tipo, quatro pila com ovo ou quatro pila com suco. Dez pila já comemos nós dois, um x e um suquinho que vem junto com pila. Não é um baita x grandão e tal, assim, mas tudo bem, pelo preço tá valendo. Veio bem quentinho, ponto a favor, quer dizer que foi tudo bem cozinhadinho. O gosto, assim, do bacon, da calabresa tá bem suavezinho, assim. Como eles fazem esse bagunção aqui com vários ingredientes, por quatro pila, tá valendo. X bagunção, ou seja, é tudo sobre chapa ali, o x caramete do x. E assim, ó, tá, não é um x pesadão, como o Gabriel falou, mas assim, ó, parece que tem tudo, assim. Eu vejo bacon, eu vejo calabresa, eu vejo frango, eu vejo carne, eu vejo tudo. Cara, é saboroso. Eles fazem tudo meio misturado com o ovo ali. Fica como se as carnes todas estivessem no meio de um omelete. O Gabriel ficou com medo da maionese. Como tem muita circulação aqui, invariavelmente o troço não para muito, não dá tempo de estragar. E a maionese tá com uma cor bonita, cara. Cara, nosso plano era comer cada um com dez pila e a gente já conseguiu meio que almoçar com um x e um suco com cinco pila cada um. Então, como sobrou dez pila, vamos ver o que a praça oferece para comer com mais cinco pila. Vamos lá. Eu achei esse pastel de carne por R$2,50. Tá bem fresquinho, fritinho agora na hora. Ele vem com bastante recheio pelo preço aqui, tá valendo. Bem temperadinho. Bem lanches. Trinta e sete anos, os caras fazendo pastel aqui de gesso. Dentro do nosso orçamento eu consegui um cachorrinho a dois pila. A massa parece bem novinha. É muito sabor de infância, né, meu? E a gente tava dando um rolê aqui e a gente achou que coxinhas, que vende coxinha no copo. Aí eu olhei aqui, cara. Olha o tamanho do pão de queijo, cara. Três por dois reais. Qualquer outro lugar você vai pagar dois reais por um pão de queijo desse dia. Ele tá crocante por fora, bem derretidinho por dentro. Quase cafezinho no copo por um pila. Não tá aguado. Não tá muito forte. Tá ideal. Recapitulando. A gente comeu dois xicos por quatro reais cada. Dois sucos, um real cada. Um pastel por dois e cinquenta. Roladinho por dois reais. Três pães de queijo por dois reais. Dois cafés por um real cada. Então, assim, ó. A gente queria almoçar com dez quilos cada um. Acabou sobrando. A gente mais que almoçou, fez um segundo lanche. E ainda tá fazendo um arremate aqui no pão de queijo, um cafezinho. Porque vai dar um sonão, né? Então, o cafezinho dá uma equilibrada. Então, assim, ó. Meu, dá pra comer muito bem. Comida boa, comida bem feita. Muito barato. Gastamos menos de dez reais cada um. Vale muito a pena. Se tu quer ajudar a gente a continuar fazendo esses vídeos. Descobrir uns lugares baratos e bons pra comer. Vai lá no Apoia-se lá. E, meu, ajuda com um pila, cara. Se cada um de vocês ajudasse com um pila. E a gente vai poder fazer uns vídeos cada vez melhores. Com mais tempo. Com mais dedicação pra poder fazer eles. É isso aí. Compartilha o vídeo com os teus amigos. Toda segunda-feira, às 10h30, tem vídeo novo. E se inscreve no canal. É só isso aí. Até a próxima. Valeu. Bom, pessoal. Já faz 24 horas que eu comi os rangos lá na Praça 15. E tô aí inteiro. Não aconteceu nenhum problema com a calma intestinal. Prova de que dá pra comer bem. Gastando super pouco. E sem mais problemas adiante. É isso aí. Até a próxima. Mais de 24 horas depois de ter metido aquele rango lá no abrigo da Praça 15. Tô interasse. Tô firme. Saúde 100%. Vão lá sem medo. O rango é barato, honesto, limpinho. E tá valendo aí. Nesse perigo de crise pra todo mundo. É isso aí, pessoal.